Chegamos à escola Carlos Gomes de Barros, como vocês podem ver, a escola está sendo preparada para receber os alunos no próximo dia 16. E a gente veio conhecer de perto como é que está sendo preparada a estrutura da escola e conversar com as gestoras que tomam conta dessa escola maravilhosa que é a escola Carlos Gomes de Barros. Vamos conversar com as gestoras, a Cleonice Bastos e a Mônica Gino, que vão falar pra gente sobre a volta às aulas. Mas depois aí de dois anos parado, devido à pandemia, as escolas estaduais, municipal também. O municipal já voltou, mas já estão se preparando pra volta às aulas. Tudo pronto, Cleonice? Bom dia. Bom dia, Alexandre. É isso, o governo vem investindo aí fortemente pra preparar as estruturas das escolas pra receber esse aluno de forma presencial. Temos a data aí já consagrada, dia 16, segunda-feira. Estaremos reiniciando, né? Retornando às aulas de forma presencial. Foi concedido um valor pra cada escola estruturar, melhorar a estrutura. A nossa escola recebeu esse recurso. Então, estamos preparando a escola, pintando, consertando, reparando aquilo que é preciso pra receber esse aluno com todo o conforto e segurança que ele precise. Certo? Como será esse retorno? E aí que a comunidade fique ciente. Esse retorno, ele vai se dar em forma de rodízio. A escola vai receber 50% dos seus alunos semanalmente. Então, a cada semana nós teremos um rodízio. Então, na primeira semana, dia 16, nós receberemos metade desses alunos. Salas, por exemplo, com 40 alunos, só vão poder estar 20 desses alunos. E aí, na outra semana, esses alunos que estudaram nessa primeira, ficam em casa, e os que estavam em casa, retornam à escola. Lembrando que esses alunos que ficam em casa, eles levarão roteiros impressos, atividades que serão postadas de forma online, no celular ou pelas redes sociais, para que esse aluno faça essas atividades em casa. Então, ele não fica sem atividade. Então, ele vai ter um momento de integração, de socialização com os professores, que vão estar tirando as dúvidas, aprofundando o conhecimento, e retornam na outra semana para casa, para complementar essas atividades em casa. Certo? Para isso, a escola vai adotar todos os protocolos de prevenção ao Covid. Desde a chegada do aluno, será monitorado a temperatura desse aluno, para ver se ele apresenta quadro de febre. Esse aluno será instruído a fazer a lavagem das mãos, a lavar as mãos com sabão, água, álcool 70, e estará conduzido para as suas salas. No momento de alimentação, nenhum vai poder sair da sala. Todos os alunos vão receber o lanche, que eles recebem assim que chega na escola, o de genjum na sala de aula, o lanche também das nove na sala de aula, e o lanche das três horas na sala de aula. O almoço, que no caso, a nossa escola de tempo integral, ela dá almoço, ele será ofertado ao aluno no refeitório, porém, em um formato de rodízio. Nós estaremos, temos um plano, em que cada grupo de aluno vai descer, obedecendo o distanciamento de um metro de distância entre alunos, para que eles possam fazer as refeições e retornar à sala de aula. Tudo para garantir que não exista infecção do vírus dentro da escola. Mônica, a escola também vai ter que se adaptar, Cleonice também, sobre essa educação, de como você falou, de saber usar a máscara, o tempo de estar usando a máscara, como guardar, se higienizar, a questão de limpar os sapatos, os chinelos, as percatas, enfim. Tudo isso aí também é uma educação que a escola vai adotar também, né? Com certeza, Alexandre. Inclusive, a gente já está preparando o nosso pessoal para poder passar essas informações para os alunos. Essa semana, nós estamos com um cronograma de reuniões, a começar pelos próprios funcionários, orientando cada um, desde a chegada até a saída desse aluno, os professores, e principalmente os próprios alunos e pais. Então, daqui para a sexta-feira, nós estamos fazendo um momento de orientação, via MIT, com os alunos e com os pais. Na quinta-feira, teremos uma entrega de boletins, que nós estamos chamando de plantão pedagógico, para aquele momento que o pai chegar para pegar o boletim, já será orientado de como esses alunos irão ser recebidos na escola. E a gente percebe, Alexandre, que alguns pais ainda estão temerosos em mandar auxílios, estão inseguros. Então, a gente quer dar essa segurança para os pais, de forma que eles confiem, acreditem que vai dar certo, porque a gente vai orientar da melhor forma possível, vamos cuidar para que todo o protocolo seja seguido, inclusive a gente tem um momento de banho na escola, mas não vai ser possível nesse momento para que não haja aglomeração, porque a gente percebia, né, Cleonice, que esse momento do banho era meio tumultuado, então nesse momento não vai ser possível que os alunos façam esse momento do banho aqui na escola. Então, até mesmo pela turma estar reduzida e o clima está favorável, né, para não... Eles não vão fazer educação física, então eles não vão correr, eles não vão estar suando. Então, nesse momento, a gente quer esclarecer para os pais que eles não precisam trazer o material de banho, porque não vai ser, vamos dizer, se possível esse momento acontecer o banho. Então, todas as orientações vão ser dadas da melhor forma possível, para que não reste nenhuma dúvida aos pais e aos alunos e toda a comunidade escolar. Então, você, aluno da escola Carlos Gomes de Barros, prepare-se, que aí a volta às aulas está chegando por aí. Quando? Dia 16, né, agora do próximo... do corrente mês, as nossas aulas estarão retomando as atividades presenciais. Nós estaremos entrando em contato com a família, vamos fazer uma reunião com os pais, explicando como se dará, e vamos estar comunicando a esses alunos qual o primeiro grupo que estará vindo a partir do dia 16. Muito bem, então. Tá aí, gente. Volta às aulas a partir do dia 16, na escola estadual. Principalmente aqui, na escola Carlos Gomes de Barros. Escola maravilhosa, que eu tenho orgulho de ter passado por aqui também, que é a que eu estudei. Um bocado de ano aqui, viu? Estudei um bocado de ano aqui. Gente, então tá aí. Volta às aulas dia 16, hein? Não esqueça. Se preparem para a volta às aulas na escola Carlos Gomes de Barros. Com imagens de Raiane Rodrigues, Alexandre Tenório para o portal BR-104.